Muito bem, meninos, crionças, bachareis, engenheiros, futuros farmacêuticos, boa noite. Espero que todos estejam bem. E antes de começar a nossa aula de sempre, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se deixe na disciplina difícil do químico para a farmácia, facultando aos seus alunos o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer nessa gravação, por favor me avise para remover os da edição. Crianças, jovens, o que vocês têm, o que vocês não entenderam ou continuam sem entender da nossa matéria até o momento? Podem falar, o microfone está aberto para vocês. Aqui na relação à lista, a de conversão, em algumas eu fiquei um pouco confuso. Eu fiz aqui, mas eu não sei se está certo, entendeu? Pronto. Diga aí, deixa eu pegar aqui. Você conseguiria. Só um instantito. Eu vou pegar um lixo. Tratado de exercícios. Prontinho. Chofem. Qual foi o item, a questão que você não conseguiu? Assim, na verdade, todos eu fiquei, assim, não sabia se estava certo ou não, né? Hum. Mas diga um aí para nós fazer. Deixa eu ver aqui, por exemplo, a letra E aí. Letra E. 12,5 vezes 10 a menos 8. Então, qual é o? Use os prefixos métricos apropriados para descrever as seguintes medidas sem uso de expoentes. Ah, então ele está querendo colocar aqui, colocar os prefixos, né? Então, deixa eu só ativar aqui o at-board. Então, nós temos, item E. 12,5 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Bom, aqui, pode acreditar que é uma coisa bem direta, certo? Como ele está falando para não utilizar exponencial, então nós vamos utilizar a notação de expoentes. Então, a primeira coisa a fazer, vamos aqui converter esse número para, colocando uma casa decimal com três significativos, né? Então, passando isso aqui para cá, então fica com 1,25 vezes 10 a menos 9, certo? Aqui nós temos quilogramas. Na verdade, não, né? Não é menos 9 a menos. Se é da direita para a esquerda, nós estamos multiplicando por 10. Bom, hoje eu estou, como lá no Ceará estou meariado, deixa eu fazer aqui umas contas. 12,5 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Então, isso significa dizer 125 décimos vezes 10 a menos 8 quilogramas. Então, aqui vale a 125 vezes 10 a menos 1, com 10 a menos 8, fica 10 a menos 9 quilogramas. Na verdade, eu só não coloquei 9, então aqui estava, eu só repeti mesmo, só repetia, né? Só repetia a coisa, então é 1,25 vezes 10 a menos 9. Então, pronto. Então, por que eu estou fazendo isso? Isso porque a ideia, já que é tirar os decimais, né? Aliás, tirar os números com expoentes, então a gente vai colocar em termos de prefixo, porque os prefixos são sempre em termos de 10 a terceira ou de 10 a menos 3. Então, nós chegamos aqui a 10 a menos 9, então a gente sabe que aquilo corresponde a 10 a terceira. Então, isso significa dizer 1,25 vezes 10 a menos 9, vezes 10 a terceira grama. Mesma base, soma os expoentes. Menos 9 com 3 vai dar 1,25 vezes 10 a menos 6 do grama. Então, 10 a menos 6 é um prefixo do micro. Então, aquele uzinho com a perninha esticada. Então, é 1,25 microgramas. Certo? Então, quando a gente faz utilizar os prefixos métricos, né? Isso fica a dizer que nós vamos substituir a notação científica pelos prefixos, tá? Então, é assim mesmo que faz, é somente operações com os decimais. Tem como explicar de novo? Claro. Por que você não entendeu? Tudo desde o começo? Porque eu me enrolei? É, então desde o começo. Então, veja só. Vamos nos atentar à questão. A questão diz assim, ó. Use os prefixos métricos apropriados para descrever as seguintes medidas sem uso de expoentes. Então, o que significa dizer? Nós vamos substituir a notação científica que está nos itens pelos prefixos de números com exponencial positivo ou negativo. E aí, o que a gente faz? O número em questão é esse daí. 12,5 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Então, nós temos a mistura das duas coisas. Então, como é que a gente faz? Primeiramente, a gente tem que colocar o exponencial em termos de múltiplos de 10 a menos 3 ou de 10 a terceira, porque todos os prefixos são catalogados de 10 a terceira em 10 a terceira ou de 10 a menos 3 a 10 a menos 3. E como é que a gente faz isso? Nós temos aqui o valor 12,5 vezes 10 a menos 8. Não é múltiplo de 3, mas como é que a gente faz para deixar esse número de uma forma múltipla de 3? Nós vamos andar a vírgula uma casa para a esquerda. E quando fazemos isso, nós somamos menos 1 ao expoente que existia anteriormente. Então, fica 10 a menos 9 quilogramas. Então, pronto. Eu já consegui um valor de prefixo já conhecido, que seria 10 a menos 9. Corresponderia a nano ou n minúsculo. Porém, eu tenho esse cara aqui, que é o quilo, que corresponde a 10 a terceira. Portanto, eu não tenho uma conversão completa de notação científica para prefixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair, eu vou tirar o quilo e transformar isso em 10 a terceira. Então, fica 1,25 vezes 10 a menos 9, vezes 1 quilo, que é 10 a terceira do grama. Mesma base, somos expoentes. Menos 9 mais 3 fica igual a quanto? 1,25 vezes 10 a menos 6 gramas. E aí, quando nós temos 10 a menos 6, nós temos microgramas. Por que? 10 a menos 6, o prefixo corresponde ao prefixo micro. E assim, nós temos, na verdade, que esse número de 12,5 vezes 10 a menos 8 quilogramas corresponde a 1,25 microgramas. Então, o que nós fizemos aqui foi converter as unidades em função dos seus prefixos. Certo? Entendido agora? Ok, professor. Jóia. Entendido aí, Carlos? Você conseguiu pegar aí a lógica? Não consegui, eu não tinha nada errado. Tranquilo. Eu converti primeiro para grama. Aí, no caso, ficaria, tipo assim, 12,5 vezes 10 a menos 5 gramas. Entendeu? Também seria a mesma coisa. Mas aí, eu não sei o que que deu errado. Aí, por exemplo, aí tá 10 a menos 5 gramas. Aí eu olhei assim, ah, o micrograma é 10 elevado a menos 6. Sabe? No caso, como tá dando para a direita, ficaria positivo, né? Então, 12,5 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a sexta, estaria 12,5... Não, 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 não. Não é assim, não, macho. Vamos aqui... Não, 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 não. Vamos aqui, vamos aqui, ó. De novo. 12,5 vezes 10 a menos quanto? Menos 8 quilogramas. Então, pronto. Você raciocinou certo. 12,5 vezes 10 a menos 8, vezes... Que dá o quê? 10 a terceira grama. Aí fica o quê? 12,5 vezes 10 a menos 5 grama. Quando você anda para a direita, você soma a unidade. Certo? Então, seria aqui mais um. Quando você anda para a esquerda, você subtrai uma unidade. Então, na verdade, para que você chegasse no prefixo que era pedido na questão, nós teríamos aí duas opções. Ou chegar a 10 a menos 3, que seria miligramas. Então, seria... Então, andando... Andando até 10 a menos 3, seria assim, ó. 12.500 vezes 10 a menos 3 do grama. E 10 a menos 3 corresponde a mil. Então, seria 12.500 miligramas. Certo? Ou então, a outra opção é quando você mexe a vírgula para a esquerda. E aí, nós teríamos 1,25 vezes 10 a menos 6 gramas. E aí, daria justamente 1,25... Não, na verdade, não. 1,25 microgramas. Se você perceber... Eu acho que coloquei um zero a mais aqui. É, coloquei. Então, seria assim. 1.250 miligramas. 1.250 miligramas. Então, se você perceber... Entre... 1.250 miligramas e 1,25 microgramas, nós temos uma diferença exatamente de 1.000. Certo? Então, você pode apresentar esse número dessas duas formas. Certo? Beleza. Ótimo. Tá ali. A pessoa Rita não está conseguindo ficar na aula por causa da internet dela. Compreensível, jovem. Não tem problema. Cristiano, a pessoa, se possível, disponibiliza o gabarito. É... Como é que eu posso dizer isso? A ideia é utilizar que a nossa AP seja baseada na análise de exercícios, né? Então, terão aí alguns exercícios baseados nela. E... Bom, deixa que eu dou um jeito nisso, certo? A prova não vai ser nada diferente do que a gente já viu. Mas a ideia era... Como eu tinha falado para você na aula passada, era basear na análise de exercícios mesmo. Mas... Deixa que eu veja aí uma solução melhor para vocês, tá bom? De nada, jovem. Ana Luisa Rost. Só faz a 4. De número 4. Se a temperatura de um gás ideal variar... 10 gás, 60 gás, 60 gás, 60 gás, até 30 gás. Deixa eu abrir aqui. Você... Qual será a pressão final? Então, a atmosfera. Será que o volume não se altere? Então, na questão 4, nós temos o seguinte. Quando ele fala que o volume não se altera, nós temos um processo com o volume constante Então, significa dizer que, como se trata de um gás ideal Nós temos que P₁ sobre T₁ é igual a P₂ sobre T₂ Então, primeiramente a gente converte a temperatura Celsius em Kelvin Então, vamos chamar, na verdade, T₁ não T₁ em Kelvin corresponde a 10 mais 273, que é igual a 283 Kelvin E a segunda temperatura, temperatura 2 em Kelvin, 30 mais 273, 303 Kelvin E aí, nós já temos a pressão que foi dada inicialmente, 750 Tor Então, basta substituir nessa equação e aí a gente obtém o que foi pedido na questão E aí, P₁ é igual a 750 Tor T₁, 283 Kelvin T₂, 303 Kelvin P₂ é o que está sendo pedido E aí, 750, dividido por 283, é igual a 350, dividido por, na verdade, não, é o contrário P₂, que a gente está procurando, dividido por 303 Então, P₂ é igual a 750 vezes 303, dividido por 283 E aí, quando vocês fizeram essa conta Então, nós temos aí que a pressão final é 803, é 803 Tor Certo Professor Oi Eu tenho uma dúvida, assim Porque, pela aula que eu assisti SU e tal, tipo, o negócio Eu vi que muitas questões, assim, dessas relacionadas às gases, né Geralmente, eu utilizo aquele negócio lá de PV PV igual em RT Isso Aí, tipo, eu fico na dúvida quando que se usa Porque, para mim, todas as questões se usam aqui Por exemplo, se fosse para eu fazer essa Eu já pensaria nessa equação, entendeu Aquela equação é mais para o quê Não, mas é exatamente isso Se não for falar de tal tipo de modelo de gás Então, você pode considerar como ideal mesmo A não ser que seja assim Ah, o modelo de Van der Waals, né Que nós vimos também Aí você utiliza a equação de Van der Waals Fora isso, é tudo ideal mesmo Certo? Ah, então se eu fizesse aquela continha ali por Cleopron Ah, não sei falar o nome Sairia Sairia, sairia Deixa eu mostrar o que sairia Só para você ver Eu mostrei que isso aqui seria uma relação A gente pode obter essa expressão de duas formas, né Então, nós temos volume constante Nós estamos tratando aqui da relação de Gelussac Ou seja, quando o volume constante Pressão diretamente proporcional à temperatura Então, vamos pensar aqui O volume constante Então, vamos pegar a equação de Cleopron PV igual a RT Quais são as quantidades que são constantes nessa equação? O número de mols, a constante universal dos gases e o volume Então, vamos agrupar as constantes aqui Aqui, certo? Então, a gente viu que isso aqui é um valor que nós chamamos de K Então, pressão é proporcional à temperatura Só que nós estamos tratando de um processo de um mesmo gás Que é o volume constante Então, nós podemos pensar o seguinte P1 é igual a K vezes T1 E P2 é igual a K vezes T2 Então, se o aumento da pressão aumenta a temperatura Como é que a gente faz para relacionar os dois estados? Ou seja, o estado final e o estado inicial A gente divide essas duas quantidades E o que a gente percebe é que O K some, porque é o mesmo gás Aí sobra o quê? P1 sobre P2 É igual a T1 sobre T2 Ou P1 dividido por T1 É igual a P2 Dividido por T2 De um lado ou de outro Você conseguiria resolver essa equação também Usando o Weperon, tá? Spon, minha chove Mais alguém? Professor, ainda em relação de conversão lá Aquela Mesma questão A1 A letra G Eu não soube fazer não Botou um FS lá Ah, tá Bom, aqui Aqui é o seguinte F O F em minúsculo Se a gente pegar aquela tabela de prefixos Milen, você está gravando? Estou gravando sim Então vamos pegar aqui A tabela de prefixos Tabela de prefixos Do SI Então Vamos aqui Vamos pegar primeiro Que não vai chegar aqui Aqui no site do UOL Então F O F minúsculo Representa Fento O tamanho da propaganda Pronto Então Fento Representa F Está aqui o F em minúsculo Não sei se dá para enxergar Deixa eu aumentar aqui O caramba de propaganda Pronto Então está aqui Fento Corresponde ao F minúsculo E F minúsculo É o prefixo de 10 A menos 15 Então Na questão Você está dizendo 6,54 Vezes 10 A nona Fento Segundo Então o que é que nós temos Nós temos Um G 6,54 Vezes 10 A nona Fento Segundo Mas a gente sabe que 6,54 Fento Significa dizer o que? 10 a menos 15 segundos Então Nós convertendo aqui Fento Junto com 10 a nona Sobre o que? 6,54 Vezes 10 Elevado a Menos 15 por 9 Dá 6 Então na verdade Nós temos 10 a menos 6 Mais uma vez É micro E aí 6,54 Microsegundos Certo Então Quando você não Sabe Não souber Quando não for Dado na questão Dá uma pesquisada No Google Você consegue achar Rapidinho Essas tabelas De conversão De prefixo Para Exponencial Certo Beleza Valeu Mais alguma coisa Gente Anyone? Ainda não Terminei a lista Não Ao longo da semana A gente pode Perguntar Para você? Pode 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 sim Beleza Lara Faz A 13 Qual é a 13? Vamos lembro A 13 Aqui Utilizando a equação De Van der Waals Calcula a temperatura Na 4 É Pronto Vamos para A 4 Questão 13 Aqui é um exemplo De utilização De uma equação Dos gases Que não são ideais Então qual é a equação De Van der Waals P É igual a RT V molar Menos B Menos A Sobre V molar Ao quadrado Então o que significa V molar? É o volume do gás Dividido pelo número De mols Então nós temos Na questão O volume De 10 litros Pressão De 15 Atm Nós temos Temperatura De quanto? Aí tu quer saber a temperatura Então nós temos 3 mols E ele deu o valor de A E o valor de B Então A 6,71 Atm Litro ao quadrado Mol A menos 1 E B 0,0564 Litro por Mol Então muito bem Então vamos resolver Da seguinte maneira Primeira coisa a fazer É calcular O volume molar Que é o que? O volume do gás Dividido pelo número De mols Então o volume foi dado 10 O número de mols foi dado 3 3 mol 10 por 3 3,33 Que é Uma dízima periódica Então é 3,33 litros Por mol Assim Para a gente calcular A temperatura Basta que a gente Substitua Essas quantidades Dentro da equação De Van der Waals Então nós temos A pressão A pressão foi dada 15 Atm Igual a R É a constante universal Dos gases Como nós estamos Utilizando Atm e litro Então R É igual a 0,082 Atm Litro Mol Kelvin E aí A gente faz o seguinte 15 Que é a pressão Certo? Deixa eu diminuir aqui O zoom Então essa aqui É a equação Que a gente está Utilizando Vou dar um destaque Aqui nela Então está aqui A equação Continuando Então nós temos 15 Igual a R Que é A constante Inversal dos gases 0,082 Vezes Temperatura É o que eu quero Encontrar O volume molar 3,33 Menos o B Que foi dado 0,0564 Menos O valor de A Foi dado na questão 6,72 Não 6,71 Dividido por 3,33 Que é o volume molar Ao quadrado Então vamos calcular Passo a passo Então T que multiplica 0,082 Dividido por 3,33 Menos 0,0564 3,27 Vamos renovar aqui Para 4 4 decimais Então 3,274 Menos 3,33 Ao quadrado 6,71 Dividido por Esse número Menos 0,61 E é o que a gente vai fazer A gente coloca Esse cara aqui Para o outro lado Ele vai somando Aí fica igual a 15,61 Igual a T que multiplica 0,082 Dividido por 3,274 Então 15,61 Vezes 3,274 E agora Dividindo por 0,082 Para isolar A temperatura A gente chega Aqui Então Colocando aqui O passo a passo 3,274 Vezes 15,61 Dividido por 0,082 É igual a 623,26 Kelvin Que é a temperatura Que a gente utiliza Dentro das Ciências em geral Que é a temperatura Absoluta Então Vamos Voltar Certo? Pessoal Essa fórmula É dos gases Não ideais Isso A Emile Pediu Questão 6 Como diz a minha tia 6 8,7,6 8,7,6 O bom vácuo Produzido Com a Aparelhagem De laboratório Comum Corresponde A pressão De 10 a menos 6 Tov De 5 graus Céus Calcule Número De moléculas Por centímetro Cúbico A essa Mesma Pressão E Temperatura Então Pronto Então Questão 6 Então Não se falou Nada de modelo Então A gente Vai considerar Aqui Como sendo Um gás Ideal Então Ele está pedindo O número De moléculas Por centímetro Cúbico Ou Na verdade Está pedindo Uma concentração Que é O número De moléculas Por Mililitro Porque 1 centímetro Cúbico Equivale a 1 mililitro Então A primeira coisa A fazer É determinar O número De mols Que tem Dentro De 10 a menos 6 Tov Então Nós temos Pressão 10 a menos 6 Tov A temperatura Foi dado Que é 25 graus Celsius Mas a gente Tem que converter Para Kelvin 273 Fica igual A 298 Kelvin Certo? Então Se a gente Pegar a equação Dos gases ideais PV É igual A NRT Então Teoricamente Estaria faltando Itens na questão Volume E número De mols Mas A gente pode Perceber o seguinte P V É o que? É a massa Da substância Dividido Pela sua massa Molar Que multiplica RT Tem Eu acho que está faltando Coisa essa questão Essa questão O volume tem também Não seria centímetro cúbico? Amélia? É Ou não É Pode ser Já que é por centímetros cúbicos Então a gente pode dizer Que seria Por um Centímetro cúbico Verdade Pode eu pensar aqui Eu acho que dá para a gente desenrolar com isso daí Mas vamos continuar aqui Então Nós temos a pressão Que é 10 a menos 6 tor Que equivale também a menos de mercúrio Ah Antes de qualquer coisa A gente faz a conversão De unidades Tá? Então Quando nós temos Um ATM De pressão É 760 Tor E aí Se eu tiver 10 a menos 6 tor Eu tenho Pressão em ATM Que vai ser o que? 10 a menos 6 Dividido por 760 Então Quando a gente fizer isso Então Eleva a menos 6 por 760 Nós temos 1,32 Vezes 10 A menos 9 ATM Segundo passo Se o volume É 1 Mililitro Nós estamos Considerando Na verdade 10 a menos 3 Do litro Então De fato Nós temos pressão Que já foi dado Volume Que é 1 mililitro E temperatura Que foi 298 Kelvin Então Pela equação Dos gases ideais PV Igual a RT Então a pressão É quanto? 1,32 Vezes 10 a menos 9 Vezes O volume 10 a menos 3 O número de mols Nós vamos encontrar A constante dos gases Vezes 0,082 Vezes 0,082 Vezes a temperatura Que é Quanto? 298 Kelvin 298 E aí Substituindo Todo Isolando o número de mols Vamos ter 2 Não Na verdade 1,82 Então é 1,32 Vezes 10 A menos 9 Vezes 10 A menos 3 Dividido por 0,082 Vezes 298 E aí Como vocês fizeram Essa conta 1,32 Levado a Menos 9 Vezes A menos 3 Dividido por 0,082 Dividido por 298 Então a gente A gente achou A quantidade De matéria 5,40 Vezes 10 A menos 14 Mol De substância Por Mililitro Concorda? Na verdade É Por litro Porque nós Colocamos aqui 10 a menos 3 Do litro Então veja só Então vamos fazer Aqui uma regra De 3 Se em 1 Se 10 A menos Ele está pedindo Por centímetro Cúbico Então tá Então nós já Achamos aí Então em 10 a menos 3 Litro Nós temos 5,40 10 a menos 14 Mol Desse gás Só que nós Precisamos Saber A quantidade Do número De Moléculas Nessa quantidade De pressão Que nós conseguimos Converter Em mols E aí nós vamos Lançar mão Do número de Arrogado Que é o que? 6,022 Vezes 10 A 23 Moléculas Nós temos Em 1 mol Se nós Temos 5,4 Vezes 10 A menos 14 Mol Nós temos O número N de moléculas E assim Nós vamos ter Que 5,4 Elevado A menos 14 Multiplicado Pelo número De mol 6,022 Elevado A 23 Sobra 3,25 Vezes 10 A décima Moléculas Quer dizer Mesmo que Façamos um vácuo Ainda sobra Um pouquinho De moléculas Dentro do recipiente Tá Então É assim que faz Estendido Ah claro Eu vou Disponibilizar Para vocês Depois Aqui o quadro Tá Então Eu vou Exportar Depois Deixo lá No clésor Para vocês Tá bom Mais alguma Coisa Questão 11 Professor Não Eu acho O número de mãos Cada H É só E depois Joga Vejemos Calcule a pressão Total exercida Pois 2 gramas De gás etano E 3 gramas De gás carmônico Continua ser piente De 5 litros A 50 graus Celsius É Pode ser também Né Mas a ideia Aqui era utilizar A lei de A lei de Dalton Né Que aí você acharia A pressão Para esse número De mols De gás etano E para essa Quantidade De gás carbônico Né Mas Então na verdade Você vai fazer O raciocínio contrário Né Então você vai achar A pressão Que essa quantidade De gás exerce A 5 litros A 50 graus Celsius E qual a pressão Que esse gás exerce Com 3 gramas Em 5 litros A 50 graus Celsius Tá E aí Quando você achar A pressão De cada um A pressão total Vai ser a soma Dessas pressões Parciais Certo Então na verdade Primeiro você calcula As pressões De cada uma Cada um Desses componentes Do gás E depois Você soma As pressões Totais As pressões Parciais Para obter A pressão total Entendeu De nada Mais alguma coisa Gente Tchau 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 Amém. Bom, gente, se vocês quiserem falar, fique à vontade também, tá? Vocês não têm mais nada a perguntar, não? Não terminei a lista. Compreensível. Bom, meninos. Mas tudo bem. A gente sabe que... A gente sabe aí que... Vocês têm todas as disciplinas também ao longo do semestre, né? Então, talvez a Fiscoquímica... Eu imagino. Então, a Fiscoquímica acaba sendo aí um calo no pé de vocês, né? Mas não se preocupem, não, tá? Eu ainda não fiz a prova, mas... Não vai ser nada do que vocês já não fizeram, podem fazer dentro da lista de exercícios. E... O professor, eu pego a galera nessa prova. Mas nem tem como... Nem tem como pegar pesado, né? Gente, fique tranquilos. Eu já trabalhei com pesquisa em farmácias e eu vejo a dificuldade do pessoal Fiscoquímica, né? Então, tenta o máximo possível aproximar essas duas áreas, apesar de que aparentemente são muito diferentes, mas tem coisas muito convergentes e que podem ser aplicadas, né? Então, não se preocupe, não, que a minha ideia é que vocês aprendam, né? Não que vocês batam cabeça com a Fiscoquímica, não é esse o meu intuito aqui, né? Mesmo porque, tudo bem, como é o caso da Amelene, né? Sou péssimo em cálculos, mas tudo bem. Nada que envolva aí um passo a passo, como eu estou mostrando para vocês, nada que... Não tem nada que vocês já não consigam fazer, né? Ou então, qualquer coisa que envolva Fisco é complexo, o Carlos... Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Também, a gente não precisa ter essa coisa assim tão desprezível, né? Como se uma fosse uma coisa inalcançável. Na verdade, é. Basta que a gente tenha um pouquinho de esforço, né? Você é formado em Química? Oi? Você é formado em Física? Não, não, sou formado em Química. Um bacharel em Química. Eu pensei que você era Físico. Sério? Um dia vocês começam a falar, eu acho que na primeira aula, sobre o TEM do Universo... Aí eu falei assim, eu acho que ele é Físico. É não, menina, é porque eu sempre gostei muito de Física também, né? Física e Matemática. Aí eu caí na Química por acaso, né? Mas é porque eu sempre me interesso nesse tipo de assunto, né? Mesmo porque tem uma grande convergência dentro da Química também, certo? Então, não contem pra ninguém, tá? Mas na minha época de graduação, eu fiz mais disciplina de Física e Matemática do que Química, viu? Então, vocês não batem em mim, não, tá? Então, vocês me perdoam, né? Então, a Química entrou por acaso na minha formação, né? Então... Mas, ó gente, não se preocupem, não, tá? Que, mais uma vez, a ideia é que vocês entendam pelo menos o princípio físico da coisa da Físico-Química, porque boa parte dessas coisas da farmácia são já, há décadas, já são padronizadas, né? Então, você vai pegar lá um... Então, imagina, né? Na situação horrorosa que nós temos na pandemia, né? Você fazer a gestão dos gases clínicos, né? Então, você já sabe exatamente qual o volume que você deve administrar a pessoa, né? O cilindro já está colocado ali, você sabe que tem um gasômetro justamente pertinho do paciente, então você liga lá, já aconteceu comigo, né? Então, eu já tenho um problema muito sério com asma, então eu já precisei aí ser internado algumas dezenas de vezes, né? E eu sempre envio um negocinho... Não, não, mas é do que o volume de gás que está sendo utilizado para que eu pudesse respirar, né? Então, o médico já passa ou para o enfermeiro, para o farmacêutico e para o plantão, ele diz, ó, você vai colocar 10 metros cúbicos por... Sei lá, 10 metros cúbicos por hora, e aí você ajusta lá no balão, você ajusta lá 10 metros cúbicos por hora. Então, você não vai precisar calcular, ai, vamos considerar um gás ideal ou um gás de Van der Waals. Não vai precisar, né, gente? Então, a ideia é que vocês tenham, pelo menos, as noções físicas dessas coisas que acontecem dentro da farmácia, né? Então, não quero que vocês saiam derivando aí, saiam fazendo modelo de gás, né? Não é isso, eu quero que vocês entendam que... Ah, não, gás tem propriedade tal. Ah, é um vapor, mas a gente pode aproximar para um gás. É isso, né? Não tem nada a ver com coisas mais profundas ou com coisas que tem lá na fisicoquímica que eu dou ou para a farmácia, ou perdão, ou para a engenharia, ou para a química, certo? Tudo bem? Então, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Eu não quero prejudicá-los. A minha ideia é sempre ajudá-los o máximo que eu puder, para que vocês possam aprender, de fato, tá? Vocês me perdoam por eu não ser... Vocês me perdoam por eu não ser exatamente um químico? Sim ou não? Mais um. Mas, rapaz, tenha dó de mim. Mais um. Não seja tão cruel como eu não, mano. Então, gente, fiquem tranquilos, tá? Eu gosto sempre de deixar vocês à vontade, porque a gente já sabe que a fisicoquímica já é um negócio que não é muito fácil. E eu até confesso que a fisicoquímica não é fácil nem para a gente que estuda, que pesquisa sobre isso. Imagine para vocês da farmácia. Se alguém levantou a mão... Quem foi? Ou eu se enganei? É... Sem querer. Não, beleza. Sem problema. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vocês podem ficar calminhos, dormir a noite tranquilos, porque eu não tenho vontade nenhuma de prejudicá-los. Sempre, na medida do possível, dentro daquilo, do pouco que eu sei, é... Né? Disponibilizar o que... Mais uma vez, o que eu... Lá no Ceará, a coisinha de nada que eu sei sobre fisicoquímica, distribuir para vocês e que vocês aprendam, pelo menos, de uma forma aplicada, tá? Então, essa é a minha função, quando eu... Desde quando eu... Eu me dei conta da fisicoquímica da farmácia, que é uma disciplina bem diferente da disciplina que nós temos, né? Como as fisicoquímicas tradicionais, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram... O professor, aí é para você sexta-feira? É... Eu não lembro. Deixa eu pegar aqui o plano de aula de vocês. FDQF1038. 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 Bem que minha mãe dizia que... Quando ela entrava no meu quarto, né? Que um dia foi arrumada, ela dizia... Ah, meu filho, está tão arrumado o seu quarto, né? Se ela visse o meu computador... FDQF1038, que são vocês. Hoje são... 16, então... Primeira P online começa amanhã, de 17 a 21. Oui? Oui ou não? Certinho? É, gente... Eu mostrei isso no primeiro dia de aula, você não lembra, não? Esqueceram? Aliás, no primeiro dia de aula, não. Eu mostrei no primeiro vídeo da disciplina, né? Que foi... Já que não dava para falar tanta coisa... Memória não é boa, não. Não, mas, gente, não é questão de memória, não. Qualquer coisa, qualquer dessas coisas que vocês tiverem dúvida quanto ao conteúdo e quanto ao calendário, poxa, dá uma olhada lá no portal do aluno, a gente disponibiliza o plano de ensino para vocês. Então, está tudo lá, ó. Então, isso aqui são coisas que estão disponíveis também para vocês, certo? E é isso, povo. É isso. Sempre foi... Sempre... Eu sempre havia acertado essa data mesmo, né? Carlos, e sexta vai ter ela normal? Claro, né? Porque como a gente vai fazer uma prova assíncrona, então, na sexta-feira vai ter ela normal mesmo, né? A gente vai gravar a aula como sempre. E depois da aula, se vocês quiserem, podem resolver a prova depois. A aula não precisa estar necessariamente agarrada com a prova, não, certo? Porque aí a ideia é que ela seja assíncrona mesmo. Entendido? Mais alguma coisa, gente? Se vocês queiram perguntar, falar... Temos ainda uns cinco minutos. Aliás, eu devia ter perguntado isso para vocês antes. Vocês têm aula depois das nove horas, na terça-feira? Vocês têm aula de... Acho que é de orgânica com a... Com a mina, né? Com a... Teoricamente, sim. Mas hoje, não. Hoje vocês não têm aula? Hoje não. Foi cancelado. Ah, tá. Bom... Seria orgânica, não? É, orgânica 3. Orgânica 3, é, exatamente. Com a... Com a mina, esqueci o nome dela. Deus do céu. Juliana. É, Juliana, é a Severi. Isso, 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 isso. Pois é. E na sexta-feira, depois das 19, vocês têm aula também? De forma assíncrona. Ah, tá. De fisiologia. Entendi. Só que é assíncrona, né? Entendi. Bom... Já que não vai ter aula hoje, pra vocês, de orgânica, vocês não querem tirar mais nenhuma outra dúvida, não? Ou vocês preferem... Perguntar outra coisa, né? Ah, é porque, tipo, eu não sei os meninos. Mais dúvida, dúvida, dúvida eu não tenho muito, porque eu não fiz a lista toda, né? Tipo, aí, foi sem dúvida. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês concordam em adiar a prova? Já que o pessoal tá com... Já que quase ninguém conseguiu fazer a lista, mas também culpa do Mané aqui. Que tal se a gente colocar na semana que vem? E aí a gente utiliza a mesma lógica, né? Então, deixo lá o moral aberto, certo? E aí as duas que vocês estiverem tendo. E aí vocês vão colocando lá e na próxima aula a gente discute isso. Pode ser? Pode ser? Então, vamos fazer o seguinte. Na próxima terça-feira... Deixa eu ver como é que nós estamos de matéria. Bom, nós estamos bem adiantados, né? A gente vai já para a última parte do curso, né? Que já é a parte mais aplicada. Hoje são... Hoje são 16, né? Então, pronto. Então, a prova fica para o dia... 23 para o dia 26. E aí... Vamos... Então, vamos acordar o seguinte. Sexta-feira a gente não tem aula. Certo? Para vocês aproveitarem para... Para fazerem este exercício e terem suas dúvidas para terça-feira. E aí eu deixo lá um tópico aberto lá no Classroom. Aí vocês vão colocando as dúvidas que porventura aparecerem. Aí na próxima terça-feira... Aí a gente discute mais. Pode ser? Todo mundo concorda? Inclusive, daria tempo também para o pessoal que não pôde vir, né? Bendito seja! Ai, gente, só vocês para me fazerem rir na terça-feira que eu estou só os queixo de cansado. Muito bem. Então, ficamos assim acordados. Sexta-feira ficamos tranquilos de aula. Ficamos... Ficamos aí de boa no conteúdo. Estudem quando vocês puderem. Na terça-feira que vem. Tragam aí as suas dúvidas. E também, claro, eu vou disponibilizar essa aula para vocês. E... E acho que é isso. Tudo bem? Tranquilo? Vocês têm alguma sugestão? Alguma coisa a falar? Então, pronto, jovens. Então, acho que por hoje é só. Também não quero amarrar vocês aí tanto tempo. Acho que eu já falei demais por hoje. Então, estudem bastante. Então, peguem as nossas aulas gravadas. Peguem os slides. Se vocês tiverem alguma coisa, compartilhem a dúvida lá no nosso Classroom. Vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá? E... Deixa eu colocar aqui... Então, acho que eu paro aqui a gravação.